Para que serve a angioplastia? O tratamento de doenças cardiovasculares, muitas vezes, envolve apenas o uso de medicações e mudanças na rotina, para tornar o dia-a-dia mais saudável. No entanto, há casos mais desafiadores e mais graves que precisam de cirurgias, como a angioplastia. Quer entender mais sobre o procedimento e saber em que casos é indicado? Então não pule o vídeo e assista até o final. Angioplastia permite normalizar o fluxo de sangue no coração. A angioplastia serve para desobstruir a coronária, artéria do coração. Ela é indicada em pacientes que têm obstrução nas coronárias, causada principalmente por placas de gordura e trombos. Geralmente, o procedimento é realizado após um caso de infarto ou angina, dor no peito. A angioplastia é feita com a inserção de um tubo pelo braço ou pela perna. Este tubo será guiado até a artéria entupida, e lá será feita sua desobstrução. Se necessário, será implantada uma placa metálica, chamada de Sten, que servirá para manter a artéria aberta, permitindo a passagem do sangue. Procedimento oferece riscos à vida do paciente? De acordo com o especialista, assim como em todo procedimento cirúrgico, também existem riscos na realização da angioplastia. Mas as chances de algo acontecer são muito pequenas. Podem ocorrer insuficiência renal, arritmias e embolização, mas as principais complicações estão relacionadas à punção da artéria, como hematomas, sangramentos e dor local. Após o procedimento, é fundamental que o paciente se mantenha em repouso e não faça esforços físicos nos primeiros dias. Além disso, é indispensável o uso correto das medicações e mudar o estilo de vida para controlar os principais fatores de risco, como dieta, atividade física e perda de peso. É importante também parar o tabagismo. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz e esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.